Está bastante de vez, agora vou descachar ele, botar na sacola, para amadurecer com três dias. Está boa a nossa banana pão. Dei uma pausa, mas voltei, depois que despenquei, olha que escada, penca de banana bonita. Olha, olha que coisa linda, o tanto que deu de penca, natural, sem química nenhuma aqui, viu, essas banana pão. Agora vou abafar com três dias aqui, ela está boa toda. Banana pão aqui, com vinha, e come crua também, assim, olha como já está malerando, olha. Olha, que coisa linda. Banana pão, olha o tanto que deu, olha, tem mais aqui, olha, olha que coisa linda, coisa boa da roça. Olha, olha o tanto que deu, 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 olha o tanto que deu